Pegou tração, aí games veio um pouco mais tardio, né, com a própria tração de games, não era muita gente que jogava, quer dizer, todo mundo jogava naquela época, só que a internet não era desenvolvida ao ponto, deu saber que eu jogo o mesmo jogo que você, tá ligado? Não, o mercado era diferente, né mano, tipo, todo mundo tinha o PS pirata, né? É, e totalmente offline, era só pirataria. Eu nunca vi um amigo que colocou o PS2 na internet, cara, quase impossível. Não tem, não tinha, trocando ideia tá um pouco. Até o 3, o meu, eu conseguia fazer um lance de burlar pra ter o pirata, que eu lembro que eu comprei, minha mãe comprou pra mim, né, com mais memória, e aí eu alugava numa locadora por 8 reais, e aí tinha um sistema que copiava o jogo no HD. Direto no HD? Aí eu jogava no HD. Caralho, essa aí eu não sabia. É, malandro. No PS3 eu não sabia também não. Que extravadinho. Mas no PS2, velho, mas não tinha um, mas não tinha internet, né? Então, assim, pô, eu jogava o In-Eleven, né? Maravilhoso. Jogava contigo, mas a gente jogava em casa, jogava em casa, tá ligado? Então, não era essa comunidade absurda que virou hoje, todo mundo se fala, até se xingando, né? Não, na real, o costume era a gente jogar com os amigos do lado de casa. Em casa, físico. A zoeira era a área real. Hoje em dia eu acho que a molecada nem fala, não, vai ficar jogando em casa, cala a boca, vou botar meu fone aqui e sai daí. Eu sou novo, mas pra esses bagulhos eu sou velho, de videogame, porque eu gosto muito de jogar, mas eu sou mais, tipo, jogar contra, perdi o lance do online um pouco. E aí, outro dia, um amigo meu foi jogar comigo e ele falou, mano, entra numa party aí. Eu falei, que isso? Que porra é essa? Aí ele, mano, ele teve que me explicar e eu falei, nossa, mano. É sinistro. Eu fui descobrir, tipo, dois anos atrás, que os caras já faziam isso há muito tempo. Mano, os caras ficam... Nossa, isso é antigo, hein? Juro, juro, mano, juro. Porque eu nunca tinha feito isso. É sinistro. De entrar em party, ficar conversando. Eu falei, cara, é mó dar uma bola, mano. É tipo um chat, né? Isso aí eu já faço lá há muito tempo. Eu não manjava disso. Mas se pegar pra... Pô, por que games explodiu? Não vou nem falar da pandemia agora, né? Porque, tipo, sei lá, até minha mãe assistiu o Gaules na pandemia. E a Twitch, né? Virou um negócio gigantesco. Mas, pô, eu acho que a popularização dos games veio muito por causa disso. Da internet. E, pô, eu poder jogar da minha casa com um amigo que, cara, eu nem sei onde ele mora, às vezes. Né? Muito louco. E, tipo, é muito louco quando você tá jogando com uma pessoa. Às vezes a pessoa tá com o microfone aberto. É um nível de intimidade, velho, que você tá falando meio que no ouvido da pessoa. Tem que ter um lance... Literalmente, né? Você tá meio que junto com a pessoa. Às vezes a pessoa tá com o microfone aberto, a mãe grita. Ah, eu tô pulando. Para de jogar, vai almoçar. Então, pô, você já tá dentro da casa do cara ou da menina ali. Então, velho, é uma doideira mesmo. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho